Hoje converso com a Samanta, que é CEO da Companhia da Limpeza. E quem assiste o programa já vê Companhia da Limpeza, que acompanha meus stories, que eu gosto sempre de passar pra vocês. Eu passo sempre o meu dia a dia e as coisas que eu uso, porque eu sei que as pessoas... Ah, quem é mulher? Quem tá aí no dia a dia, que tem que se dividir entre o trabalho, casa, família, sabe dessa logística complicada. Quando a gente vê uma facilidade, eu adoro passar isso pra vocês, de verdade. E vocês já estão acostumados comigo que eu passo o que eu uso, não é? Eu já uso a Companhia da Limpeza há muitos anos na minha casa. E agora, como eu montei a casa tudo de bom, eu trouxe a Companhia da Limpeza pra cá. Então, é elas que fazem a minha limpeza aqui da casa. Já mostrei, quem acompanha meus stories, já vê que eu vou mostrando. E são equipes diferentes, né? São equipes diferentes com treinamentos diferentes. Pra residência é uma equipe e pra área comercial é outra equipe, né, Samantha? Sim. Então, nós procuramos diferenciar, porque realmente é diferente limpar uma residência, né? Limpar uma área comercial ou limpar um condomínio, né? Então, tem diferença. E nós fazemos os treinamentos também separados. E aí, as que fazem residência, só limpam residências, né? E as que fazem comércio, fazem também condomínios. E aqui, pra vocês verem, a gente tem a área externa, a gente tem a academia, a gente tem a parte das lojas, a parte das salas de massagem, de yoga. E elas fazem de um jeito que fica tão limpo e depois é muito fácil fazer a manutenção. Muito mais fácil, né? Eles têm uma técnica que vão fazer com que a nossa vida fique mais fácil mesmo, né? É essa a nossa missão, né? Trazer a facilidade pras pessoas, trazer a qualidade da mão de obra. Então, a Companhia da Limpeza tá no mercado justamente pra isso. Pra trazer facilidade, procurar as melhores técnicas, os melhores produtos, tudo que facilite, tanto pros nossos colaboradores que estão ali fazendo, pra depois a manutenção do nosso cliente no dia a dia, né? Porque a gente vai embora, deixa tudo limpo e vai embora, mas no dia a dia tem toda aquela manutenção. Então, a gente procura tudo o mais prático possível. Até os produtos serem produtos fáceis, fácil acesso no mercado, né? Pra que o nosso cliente possa dar continuidade realmente no dia a dia. E, na verdade, foi assim que você começou, né? Há mais de 20 anos atrás, apesar de ela ser uma menina, ela já começou há mais de 20 anos atrás com a Companhia da Limpeza, sentindo a necessidade realmente na área comercial. Ela começou com salas comerciais e depois que ela estendeu pra residência, mas isso já faz mais de 20 anos, ela tá no mercado já atendendo muitos residências, salas comerciais, empresas grandes com aqui, são 800 metros quadrados, condomínios, vocês fazem muito condomínios, aí tudo são treinamentos e equipes diferentes, né? Sim, são treinamentos e equipes diferentes. Existe toda a equipe de supervisão também, que periodicamente tá indo avaliar os serviços. E aí, com isso, a gente vem trazendo novas técnicas, né? Que facilitem o dia a dia mesmo. Às vezes, coisas simples, né? Quantidade de balde que tem no ambiente, que vai facilitar menos troca de água. Então, são coisas que a gente procura buscar no dia a dia, pra facilitar a rotina dos nossos colaboradores e diferenciar, né? Entre condomínio, residência, pra facilitar o máximo possível. Quem acompanha o programa, sabe, eu comecei lá atrás, quando mudou essa lei, já faz todo esse tempo que a gente tá junto. Quando mudou essa lei, né, a gente tinha uma conveniência que era injusta até, né? Por algum lado, dos serviços que a gente tinha das nossas colaboradoras diariamente, né? Então, elas não tinham todos os benefícios que devem ter, porque é um trabalho muito duro. Então, elas precisam, sim, ser remuneradas bem pra isso e ter todas as garantias. Mas, muitas vezes, pra pessoa que usava, era pesado, né? Não que não fosse, é super necessário. É importante isso, que elas sejam valorizadas, que é um trabalho que é o que dá ordem na nossa vida. E aí vem a Companhia da Limpeza, que já existia, mas aí aumentou muito o número também de pedidos. Eu sei, porque amigas minhas começam, onde? Cadê? Dá o telefone da Companhia da Limpeza, dá a Companhia da Limpeza. Porque tem gente que assiste por aqui, mas tem gente que é folgada, que pega o meu WhatsApp. É folgada, pode me chamar, gente. Pode mandar direct, Facebook, que eu adoro dar essas informações. E, realmente, aumentou mesmo o número de pessoas, porque tem toda essa facilidade, né? Você pode, inclusive, ter uma pessoa diariamente na sua casa, sem vínculo empregatício nenhum. Porque elas são contratadas pela Companhia da Limpeza. Isso mesmo. Depois que veio a lei da empregada doméstica, né? Então, muita gente que tinha empregada doméstica preferiu optar pela diarista, né? Que fica mais em conta. E, mesmo assim, muitas pessoas ainda tinham dificuldade de onde encontrar uma diarista de confiança, onde encontrar uma diarista que, talvez, não fosse futuramente dar um problema trabalhista, né? E aí a gente criou esse departamento exclusivo para a residência, treinando exclusivamente para a residência, montando um kit de limpeza, que elas também levam na residência, um kit de produtos específicos. E a gente fez todo um trabalho, né? Um estudo em cima disso e registrando todos os funcionários para que não tenha nenhum problema futuro, né? Então, assim, a dona de casa que contrata uma diarista da Companhia da Limpeza, ela está totalmente segura, né? Em relação à confiança, em relação à qualidade do serviço, que a gente garante toda a qualidade do serviço. E sem precisar dar dinheiro da condução, porque está incluso, e também nem alimentação. E quando eu falo alimentação, não é que a gente não, né? Porque se a gente estiver lá na casa e estiver comendo, é uma delícia, né? O problema é que no nosso dia a dia, muitas vezes, você sai de casa de manhã e só volta à noite, e é uma preocupação da pessoa que está na sua casa de que vai comer o quê, né? E aí, então, elas têm também, elas têm isso já suprido pela Companhia da Limpeza. As limpezas pós-obras, a gente leva tudo. Então, para quem está reformando, ou para quem acabou uma obra aí grande, ou uma pequena reforminha, às vezes, um banheiro, um simples banheiro, nós vamos lá e levamos tudo. Aí, na pós-obra, porque são materiais específicos, né? Então, mão de obra específica também, mão de obra é bem mais delicada também, né? Então, eu estou muito feliz, por isso que eu quis conversar com a Samanta. Mas, o que as pessoas gostam mesmo é de dicas. Então, a gente tem que bolar umas próximas dicas aí para as pessoas, dicas de limpeza, dicas de economia, de sustentabilidade, porque a Companhia da Limpeza, ela pensa sempre nisso. Então, a gente vai bolar aí umas dicas e passar para vocês. Obrigada, viu? Até a próxima.